Olha um equipamento aqui interessante É... Um cozinhador de ovos aqui Ovos cozidos no vapor Tá aqui ele né Ele tem uma tampinha Tampinha plástica transparente Aqui pra sair de vapor Essa aqui é a parte onde coloca Os ovos né Ele fala ali É... Tem vários... Tem alguns modelos Que tem mais Bandejinha né Esse daqui só tem um Esse é o modelo primeiro aqui Um a quatorze ovos Só que esse daqui é somente para Quanto são aqui? Dois, quatro, seis, sete ovos né Esse daqui são para sete ovos Mas dá pra colocar só um Ele vem com manual O manual é inglês Manual é todo em inglês né Viu? E o vendedor Eu não faço o mercado mesmo Mandou essa impressão aqui porque O pessoal tá reclamando que Que não vinha com o copo de medida E aqui Gema macia oito minutos Gema mole seis minutos Gema dura doze minutos E aqui é a quantidade de água né Quarenta ml Então eu vou fazer ele aqui Com essa gema macia É... Tô com o copo de medida aqui Que não vem com ele viu Não vem E o ovo da galinha aqui Galinha caipira Acabei de pegar ali É... Cinco ml mais ou menos aqui Porque não tem quarenta né Esse copo de quarenta Tá mais ou menos cinquenta Não tem problema Então eu vou colocar aqui né Olha... Esse aqui é pouca água viu A bandejinha O ovo Colocar no meio E a tapinha Vou ligar aqui na tomada É... Ele fala ali que quantos minutos Ovo com a gema Macia oito minutos Eu vou cronometrar aqui oito minutos Tá aqui o reloginho Iniciou a contagem E vou ligar aqui O interruptor Ih... Interruptor tá travado é? Bora É... A chave tá bloqueada viu Cara é só questão de jeito mesmo Tá aí a chave funcionando Vou guardar Vou guardar Aí... Um pouco mais da metade do tempo Ele já tem bastante vapor formado viu Que é por onde sai o vapor Tá aí... Chegando ao final do tempo Oito minutos Esse interruptor aqui tá meio... Eu não abri nenhuma vez viu Tá abrindo agora O vapor... Será que é verdade? É... Vamos ver como é que ele tá A água ainda sobrou É... Sobrou... Até porque... Ela fica... Ela evapora e fica condensando Nas paredes do... Da tampa E retornando... A... Ao recipiente Vamos ver como é que ficou esse ovo de galinha caipira Gema macia segundo eles né Olha não ficou tão macia assim Mas também não ficou tão mole Tá bom Ótimo Pra ficar um pouquinho Mais consistente Era só deixar um... Talvez uns... Dez minutos né Então tá aí ó... Funciona perfeitamente Deixa eu mostrar as especificações aqui pra vocês Em termos de... Tensão e potência né Deixa eu tirar essa água aqui Tá aqui embaixo dele É... A tensão dele é bivolt né 110 e 220 E a potência 250 watts Iníscreando as secas Ascas de Se makes da parte Atenção Verso É... Obrigado.